Eu encontrei um tesouro raro na minha vida Um amigo verdadeiro, uma alma querida Juntos compartilhamos sonhos e segredos Numa amizade eterna, sem medo Amigo de coração, você é meu irmão Na alegria e na tristeza, lado a lado sempre estão Amigo de coração, a luz da escuridão Com você, meu amigo, sou feliz de verdade